Hoje eu vim aqui na cidade de Bray com meu brother, o Agrelo, e minha outra brother ali, o Thaís. Eu fiz umas imagens de drone, gente, e eu vou fazer esse vídeo agora só pra mostrar essas imagens pra vocês, porque eu acho que as imagens ficaram tão boas que eu acho que eu deveria postar essas imagens. A gente vai fazer um vídeo detalhado depois mostrando a cidade de Bray, já vai sabendo aí que a galera pode fazer intercâmbio aqui, mas esse vai ser um próximo vídeo. Esse vídeo a gente vai mostrar só a cidade, um pouquinho do alto, e um pouquinho da trilha que você pode fazer quando chegar aqui. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal